Cultura, esporte, saúde, inclusão social. Investimentos nessas áreas transformam a vida das pessoas. Toda empresa pode ser um agente dessa mudança. Para isso, basta destinar parte de seus impostos para projetos sociais por meio das leis de incentivo fiscal. Elas existem nas três esferas de governo. Em cada uma, é possível doar uma parcela de um tributo diferente. O destino dos recursos também varia. Na esfera federal, existem iniciativas nas áreas de esporte, de apoio à criança e ao adolescente e ao idoso, além de projetos nas áreas culturais, de saúde e inovação. Na esfera estadual, é possível optar por conselhos voltados para os direitos do idoso e da criança e do adolescente, além de ações culturais e esportivas. Na cidade de São Paulo, o foco também está nos direitos do idoso e da criança e do adolescente, assim como em projetos na área da cultura. Empresas que recolhem ICMS podem redirecionar até 6% do imposto devido e distribuí-lo entre diferentes iniciativas. Se a tributação for por imposto de renda sobre lucro real, é possível direcionar até 9% do imposto, também com a opção de dividi-lo entre diferentes programas. As que recolhem ISS e IPTU podem direcionar até 20% desses tributos. Em todos os casos, os benefícios são os mesmos. Melhorar a vida das pessoas, o relacionamento com a comunidade e a reputação da empresa. Se você é empresário também acredita nisso, conte com a gente. Te ajudar a atuar com responsabilidade social, de maneira sustentável e efetiva, é parte da nossa missão.